Comentamos o motório, com a unidade, secretário de agricultura, para a entrega da primeira faixa ao nosso cavalo campeão. As palmas de todos vocês! Lembrando você, que este cavalo representa mundo novo em todo o Brasil. Um cavalo campeão com 12 títulos nacional. Diretamente do fogoado de Museu, Montuvo Bahia, representando a nossa região em todo o Brasil. Convidamos agora o excelentíssimo senhor-prefeito de mundo novo, Adriano Silva, para a entrega da segunda faixa ao nosso cavalo campeão de Museu. As suas palmas! Eis aí, o nosso cavalo campeão de Museu, Mundo Novo, Bahia, Brasil, representando o mundo novo em todo o Brasil. 12 títulos nacional. Eis aí, o nosso cavalo campeão! Também deixamos a nossa homenagem ao professor Dizinho, também ao rosto Terto Lindo. Homenageamos também a professora Almeida, Brasil e todos os jornalistas do município. Hoje também estamos lançando a revista Almeida, Brasil e todos os jornalistas do município. Música